Fala galera, aqui que tá falando, é o Felipe e hoje vamos fazer mais um vídeo, e pra quem não me conhece né, eu sou o Felipe, eu moro aqui no Brasil, e hoje estamos jogando o Traffic Raider, e também eu sou o Haki, aqui ó, tenho essa moto, olha ali em cima do meu dinheiro, eu sou o Haki, tenho todas as lotas do jogo, né, e hoje, a gente vai fazer todos esses circuitos, carreira, sem fim, tempo, né, e esses babelitos também, vamos jogar uma vez no carreira, ultrapassa alguma coisa, tá tudo bem, alguma coisa assim, tá, mas vamos nessa, só vai. Pra quem não me conhece, o João é o meu editor de vídeo, não, é seu irmão dele, é, o João é meu irmão, e também ele edita os meus vídeos, quando eu tenho tempo pra editar, aqui eu tenho que brincar com meus outros primos, também, então... Então, aí eu tenho que editar tudo, mas é bem legal editar, eu gosto de editar, mas eu sempre fica lá no computador, daí, daí, enquanto edita eu fico jogando, e quando eu edito... Não, eu tô gravando. Ai! Depois eu tô com um minuto pra ele. Uêêê! Só não tem que falar, tá? Mas ninguém, só nós deles. É. Não sou. E depois a gente não pode gravar porque também a gente vai estar na piscina aqui no meu irmão. Eu moro separado dele. 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 Mas o vídeo dele manda pra mim no WhatsApp. E o Ed... Ele manda pra mim e o Ed... Não é cara? Pode perceber que eu não sou muito bom não. Não sou o melhor de todos. É. Tem gente muito melhor, tipo eu. Eu sou merda, mano. Eu sou merda. Ele é pior que eu. Tá, mas eu sou a nível maior. Eu passei mais fase. Eu tenho... Eu pulei mais. Ah, tu pula. Ele pula. Ele pula as fases. Ele não sabe jogar. Ele pula as fases. Quando... Quando a fase é difícil eu pulo. Ah, eu também vou pular então. Foi. Nível... Não. Ah, eu consigo um combo. Ah, não. Não, não. 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 Esse dia... 60 combos. Um. Ah, que chato. Ah, eu se bloqueei isso. Um pouco antes. Só que eu acho que quase ninguém tem. Vira a cabeça do boneco. E depois, se puder, eu gravo vídeo de Minecraft com o meu primo. Eu não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Pode ver que eu morri então. Eu vou parar. Eu já estou muito cansado. Ai. Os troféus estão subindo. Estou subindo. Mano, às vezes se eu faço de ultrapassar carro, caso de combo, eu só faço os troféus da... Tô quebrado ali, ó. Bom, galera, a gente tem que parar o vídeo por aqui. Se você gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva e ativa as notificações. Tchau.